Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês. E hoje a gente vai falar sobre cortisol e sobre adrenalina. Cortisol é o hormônio do estresse e a adrenalina também acompanha. Sabe aquele momento inusitado que você passa? Por exemplo, você vai atravessar uma rua e você não vê que o carro está vindo. De repente você olha e vê que o carro está se aproximando para te atropelar. Dá aquela sensação de tremor, uma coisa bem estranha. Característico de um estresse repentino, ou seja, o seu corpo entrou em modo de sobrevivência. Você precisa de qualquer modo salvar a sua vida. Você percebeu bem rapidamente que o carro estava vindo e aconteceu que houve uma descarga de adrenalina. E também cortisol. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. E o interessante é que cortisol e adrenalina é conhecido como os hormônios comedores de glicose. Como assim? Já vou explicar porque esse é o título do vídeo. Cortisol e adrenalina são considerados comedores ou destruidores de glicose. Porque quando você está sobre estresse, o seu corpo tende a produzir uma quantidade maior de glicose. Jogar na sua corrente sanguínea uma quantidade maior de glicose. Porque você precisa salvar a sua vida. Ou você precisa lutar. Ou você precisa correr. Uma das duas coisas. E para isso você precisa de energia. E energia está na glicose. O sangue geralmente nesses momentos de estresse, nesses picos de estresse, ele vai para as extremidades do seu corpo. Pernas e braço. Para você lutar. Ou então para você fugir. É uma coisa característica dos nossos ancestrais. E por que o corpo pode fabricar glicose? Porque você precisa de energia. E é uma das fontes mais fáceis de ser fabricada. Você vai quebrar glicogênio. O teu corpo vai quebrar glicogênio. Vai transformar isso em glicose. Ou pode até de repente queimar proteína. Ele pode quebrar os seus músculos para gerar glicose rapidamente. É o chamado gliconeogênese. Ele vai fazer a glicose a partir de aminoácidos também. A partir da proteína. E isso pode acontecer. Então você pensa em pessoas que vivem em constante estresse. Principalmente nos dias atuais que a gente está enfrentando. Que a gente está vivendo. Na correria, no dia a dia das grandes cidades. Na correria do trabalho. Na pandemia que a gente está enfrentando nesses dois anos. Então se uma pessoa vive constantemente em estresse. O corpo está produzindo. Ou de uma forma ou de outra. Uma quantidade maior de glicose. Seja a partir do glicogênio. Ou seja a partir das proteínas. Por isso é muito importante. Você saber os alimentos. Que você está ingerindo também. Se você é um queimador de glicose somente. E o seu corpo tem muita dificuldade de quebrar gordura. E queimar gordura. Você vai ter que ver aí. Com as consequências de quebra de glicose. E muitas pessoas com esse fato. Elas entram também em hipoglicemia. Porque há uma quebra de glicose. Glicose exacerbada. Ao mesmo tempo. Um aumento muito grande na insulina. Para utilizar essa glicose. E aí o quadro fica meio complicado. Não é bom você ter esses quadros frequentemente. É muito interessante. Você administrar o seu estresse. Até porque. Quando você tem sobrecargas de glicose. No seu corpo. Você está envelhecendo mais rapidamente. E isso não é muito bom. É o chamado envelhecimento precoce. É muito importante. Principalmente para as pessoas que têm resistência à glicose. Resistência à insulina. Diabete. À síndrome metabólica. Essa coisa toda. E esse quadro. Ele fica um pouquinho mais agravado. Então saiba você que. A adrenalina e o cortisol. Geralmente gerados a partir de momentos estressantes. É muito ruim. Porque são comedores de glicose. Literalmente. E pode acontecer também que com o passar do tempo. A sua adrenal nem produza mais cortisol e adrenalina. Do modo que deveria. Aí você entra num quadro muito pior. Chamado exaustão adrenal. Que na verdade é uma doença. Que nem catalogada ainda está. Mas é uma doença que atinge milhares de pessoas no mundo. Visto os momentos estressantes. Que as pessoas têm passado nas últimas décadas. Se você gostou do conhecimento que eu te passei. Que é aprofundar em conhecimentos como esse. Que geralmente você não aprende nas faculdades tradicionais. Você pode fazer um curso de naturopatia. Nesse curso oferecido pela Faculdade Indústria da Saúde Brasil. São abordados vários temas relacionados ao que eu acabo de falar para você. Esse curso ele tem uma duração de dois anos. São mais de 1800 horas aula. E você vai aprender muita coisa a respeito das glândulas do nosso corpo. Principalmente as adrenais que produzem adrenalina e cortisol. Esses conhecimentos são específicos. Estão direcionados no nosso curso de naturopatia. Relacionados às terapias naturais. Terapias complementares alternativas. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil. É uma escola de curso profissionalizante. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Isso significa que você não precisa ter um curso superior. Para você começar, entrar e matricular-se no curso de naturopatia. Você não precisa ter feito faculdade. Você não precisa ter feito nenhuma graduação. E você vai aprender todos os conhecimentos relacionados às terapias alternativas complementares. Que são muitas. São muitas as disciplinas. Nesses dois anos de curso, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias alternativas complementares. E também algumas disciplinas relacionadas aos cursos de saúde tradicionais. Como por exemplo, fisiologia, anatomia e muitas outras disciplinas relacionadas. Nesse curso, você vai aprender ozonioterapia, auriculoterapia, fitoterapia, introdução à medicina tradicional chinesa e muito mais. São várias as disciplinas que você tem dentro da grade curricular desse curso com uma duração de dois anos. No final dos dois anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural, trabalhando como um naturopata. Porque a naturopatia é uma profissão. E a profissão de naturopata está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Tudo bonitinho, você pode consultar a CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações aí na internet, para você ver que está lá a profissão de naturopata, tá? Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ensinar a essas pessoas como cuidar da sua própria saúde, como reverter vários problemas de saúde. Você pode atuar também em clínicas particulares, você pode trabalhar em spas, em instituições esportivas, você pode ser um palestrante, quem sabe você pode ser um orientador, um coaching na área da saúde. Você pode atuar em todas essas áreas, você pode ter a sua loja de produtos naturais. Faça uma coisa, transforme as suas justificativas em atitudes. Comece agora o seu curso de naturopatia, não deixe para amanhã, faça isso agora. Nos dias que estamos vivendo, é muito importante você saber cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, e fazer disso aí uma nova profissão, ter uma nova profissão no seu currículo acadêmico. E quem sabe você já está interessado na área da saúde natural, essa é uma grande oportunidade para você. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, você vai falar também com o PHD, o doutor naturopata John Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. E eu espero você em sala de aula.